Gente, eu estou muito feliz e honrada de apresentar a vocês a Escalato, que é uma indústria cascavelense. E eu sei que está fazendo muito sucesso, né Thais? Conta para mim um pouquinho da Escalato. Então, nós somos a Escalato, uma indústria cimentícia, e a gente se sente fazendo arte. Cada revestimento, ele é único, a gente personaliza, e a gente se sente fazendo obras de arte mesmo. E a gente está muito feliz em poder estar produzindo aqui em Cascavel e em toda a região. Bacana, e eu sei que tem uma outra novidade também, o Aldrei está aqui comigo, que também está à frente junto com a Thais. E vocês estão com um novo espaço agora, que é onde a gente está, que é um espaço conceito para receber cliente, que há oito meses vocês assumiram aqui, né? Isso, nós estamos com a loja há pouco tempo, né? Estamos iniciando um trabalho em parceria com vários arquitetos, com especificadores, e o nosso intuito é trazer o que tem de melhor em pisos, acabamentos para Cascavel. Então, hoje a gente tem várias marcas do segmento de porcelanato, de pisos e revestimentos, pedras naturais, pedras artificiais, que é o que a gente fabrica. São produtos artesanais, nossos produtos, né? A gente trabalha com marcas brasileiras, marcas italianas, espanholas. A gente tem uma gama de vários produtos importados e nacionais, né? Pazinato, pedras naturais, temos Tecela, Mozarte, temos inclusive a Roca e Cepa, que é a empresa que estamos levando hoje 50 arquitetos para fazer uma visita à indústria, né? Que bacana, né? A gente está hoje, assim, super feliz e empolgados, né, Thaís? Porque a gente está indo com um grupo de 50 arquitetos, muita novidade, e eu faço o convite para vocês acompanharem essa viagem conosco. Bora lá? Música Gente, chegamos aqui na indústria da Roca e Cepa para fazer a visita técnica. Turma divertida, estou aqui com a Aline, que é arquiteta, também fez essa visita junto com a gente. A gente não pode mostrar a visita lá, né, Aline? Mas eu sei que tem muita coisa bacana que a gente, né, estava até conversando, falando que é novidade, né? Muita coisa linda por aqui, muitos revestimentos diferenciados, muita coisa maravilhosa. Achei muito interessante o processo de produção diferenciado, que eu não conhecia ainda. Eu conhecia o processo de produção por meio da prensa, e aqui a gente pode observar um processo diferenciado, que é por meio do rolo. As peças têm maior resistência, elas têm menor absorção de água. Então, achei bem interessante, uma coisa diferente para se conhecer e até para a gente poder passar para os clientes. Que bacana! E tem muito em Cepa e Roca nos seus projetos? Muito! A gente gosta muito de especificar em Cepa e Roca, porque a gente fica tranquilo. O cliente está comprando material de qualidade, a gente sabe que o cliente vai estar em boas mãos, né? Que a obra vai ficar durável, que vai ter um assentamento adequado, que as peças têm uniformidade, e que ele vai ficar tranquilo por muito tempo. Legal! E a Escalato, né, proporcionar uma viagem dessa é muito bacana, porque eu falo que conhecimento nunca é demais, né? Isso é muito bom a gente ter essa oportunidade, e a gente agradece imensamente a Escalato, a Edicélia e toda a equipe por nos proporcionar isso, né? É maravilhoso a gente estar aqui vendo tanta novidade. E agora, bora casacor? Bora casacor! Vamos ver as coisas lindas que a gente tem por lá. Neto, que bacana, né? Escalato está proporcionando uma viagem como essa para vir aqui, adquirir conhecimento e fazer troca de experiências, né? Sim, bem interessante. A gente precisa parar de vez em quando para dar uma respirada, né? Conversar com os arquitetos, com os amigos, com os lojistas. É bem bacana essa oportunidade, foi bem legal. Conta para mim aqui, de casacor, o que você já viu que você gostou, que é a tendência, que vai levar como inspiração para os seus projetos? Tem bastante novidade. Eu gostei muito dos metais. Estou usando muito a estrutura metálica, nos ambientes de interior estão trazendo isso. E os materiais rústicos que eu sempre gostei, né? Rústicidade, então... Mas, no geral, tem muita novidade. E agora, dá para implementar também, inclusive, escalato nos seus projetos, com o que você já deu uma olhadinha aqui? Continuar, continuar, porque eu já especificava e sou fã. Os cementícios são legais, os cobogosas, os pisos de piscina, os decks. Eu acho um produto muito interessante, muito interessante. E o legal é que a fábrica é lá em Cascavel e eles podem produzir ainda para você, né? Isso, isso. O detalhe da fábrica estar lá é crucial. Então, isso, assim, a gente tem um respaldo, um pós-venda fantástico. Filiane, que bacana essa troca de experiência que a escalata está proporcionando, né? Ótimo, né? É uma junção de novos conhecimentos, novidade, né? Sempre se atualizando. Cada vez que a gente vem aqui, a gente vai conhecendo novas coisas. Então, o showroom está maravilhoso. As peças para banheiro, cozinha, tudo separado de nós. Sepa, Roca, Tati, parabéns. Agora, vamos falar de escalato. E eu sei que você já utiliza escalato desde quando abriu a indústria, né? Sim, acompanha o crescimento dessa empresa, vamos dizer assim, desde pequenininha, né? Sim, a escalato, assim, ela está com produtos ótimos na área de cementícios, pisos para piscina. Então, assim, eles têm uma variedade muito grande. E o legal é que é da nossa cidade. Então, assim, produto da casa mesmo. A gente tem que prestigiar, né? Isso mesmo. Qualidade, diversidade de produtos. Então, assim, nas nossas obras, sempre está presente. Fazendo aquele elemento de destaque, dando uma cara nova para as residências. E agora, com a visita à Casa Cor, trazendo mais ideias, mais inspirações para os projetos, junto com o escalato, né? Sempre, né? Vamos buscar, nos repaginar, trazer as novidades e junto com os parceiros, no caso, a escalato, trazer para Cascavel, né? As nossas obras ficarem mais bonitas. Então, aprovada essa visita técnica, esse passeio, essa troca de experiência. Mais do que aprovado. Ansiosa para a próxima.